Música E aí galera, o meu nome é Thiago Eu sou a Doni e essa é a Vida Mix A gente hoje tá trazendo um joguinho que é o Hands Up, o jogo da Ellen Ele consiste em colocar o celular na cabeça e a pessoa da frente tentar, a pessoa que tá no celular tentar adivinhar quem tá na testa dele É um joguinho bem divertido, vale muito a pena Vamos começar? Vamos, a gente vai fazer a categoria de atores e atrizes Ah, famosos não Então vamos começar, começar por mim, tá? Peitura? Boing Boing Não, é americana Americana? A Pamela Anderson Não, já Já morreu? É atriz? É, era Mary Morrow Quase É Canora Ashley Teethy Já foi Já foi pro lado de vida Ainda me alvada com essa Atriz Famosa? É Já ganhou um Oscar? Não É nova Mais ou menos Mais ou menos É igual a mulher Eu não sei A criadora do jogo É uma apresentadora de TV Ai, não sei Eu falei o nome dela agora Ela tem um talk show Ai, não sei Os famosos vão tudo Tá, é Beleza Fatal Ela fez Transformers Ai, meu Deus Super linda Ai, como é o nome dela, cara? Eu lembro dela em cima da moto Ai, meu Deus É uma raposa em inglês Ai, esqueci Ai A ex-primeira drama Ex-primeira dama A Michelle A atual presidente Donald Trump Você é todo exota É muito pouco tempo, menina Ai Cara, eu esqueci o nome dessa desgraça Megan Fox Ai, caramba Esqueci o nome dela Ela foi... Era bonita Ela é cantora? Não É atriz? É Já ganhou um Oscar? Já É nova? Mais ou menos Nicole Kidman Não Drew Barrymore Não Que filme que ela fez? Ela fez... Ai, você me importa Mulher gato Ai, Holly Berry É É... Bumbuca Ah, é... A Kardashian Isso Atriz Atriz É famosa? Foi por causa do marido Já ganhou um Oscar? Não Nem de longe Que filme que ela fez? Ai, não sei Eu sei que ela foi casada com Tom Cruise Isso fica a dica Angelina Angelina Não Não Tô com Deus Jennifer Aniston Não E o que cara falou contra a gente? Essa liga rolou de você A Kate Holmes Ai, eu não sei Eu falei Ah, minha irmã famosa do Jim Jackson Jim Jackson? Ah, a Janet Isso É uma modelo famosa dos anos 90 É a... Naomi Campbell? Não, outra A barraqueira A barraqueira A Kate Holmes? Não, a outra barraqueira Ah, a Kate Holmes não Ah, a outra lá Ah, não sei A Kate Holmes Nossa, a mulher É, ele fez Interestelar Fez o filme dos do Batman Os antigos É um diretor Diretor? Christopher Nolan A Barth Ela é famosa por ser uma celebridade Ela é mãe de celebridades Mãe de celebridades? Ah, a Janet lá Ah, essa eu ia saber Ultima era Paul Walker Paul Walker Acertou a Janet? Tá bom Não, o Lola também E a Janet É, Matrix Ah, ah Que é no Reeves Isso É, jogador de basquete É famoso? É Oh LeBronx lá? Ah, eu sei como ele O grandão Michael Jordan Não É, é Ixi Crepúsculo Edward Cumpr Ah, o nome dele Robert Pattinson Isso Ricardo É, ceguinho Cantor Ah, eu sei Eu sei, aquele moreno Ah, Deus Oh, o que você disse? Eu amo Eu sei Eu não me dei 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 Ele fez os filmes do Batman Agora os novos Os novos? É É o... Ben Affleck? Não Ele é novinho Ele é da Robin Robin? Ai, não Ah, tá Esqueceram de mim É... Macaulay Kalky Ah, vai Ah, ela... Ai, ela é uma famosa... Ela fez táxi Táxi? É Jalee Bündchen Não Opa! Ah, Prilatifi Ah, Pretty Woman Julia Roberts Tá baixo Ah, High School Musical Ah, Vanessa Hudgens Ah, escrevi um livro de magias Harry Potter, também óbvio Dê que enrolou Dê que enrolou Dê que enrolou Nossa, eu me pisou Ah, eu me pisou Humilhado de novo E é isso, galera Foi uma brincadeira pra vocês Se vocês quiserem que a gente jogue de novo Porque eu gostei Com outra categoria É, outra categoria Nossa, tem muita categoria pra jogar Tem demais Muito, muito, muito Mas se vocês quiserem que a gente faça A gente vai... Não vamos fazer Vamos chamar convidados Brinquem com seus amigos também É, que é muito divertido É, que é muito legal É, que é muito legal Gente, vocês não tem noção Com o nervoso que dá A gente começa a jogar Ah, eu já esqueci da Megan Fox Ah, eu esqueci do Andy Eu ainda fiz a trancinha ainda Um beijo pra vocês Não se esqueçam de se inscrever Curtir e compartilhar Segue a gente nas redes sociais A do Thiago A nossa E... E fica ligadinho Que vai ter mais vídeos Com mais brincadeiras pra vocês Beijo Tchau Tchau Nossa, agora só tem muita coisa Tem super-heróis Tchau 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 E aí